Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal Cigana Quélida, sejam muito bem-vindos a mais esse nosso vídeo aqui no nosso canal. Quero aproveitar e te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, curta os nossos vídeos, compartilhe, porque você nos ajuda a continuar divulgando gratuitamente aqui no YouTube para você simpatias, orações que podem te ajudar muito ou podem até mesmo ajudar uma pessoa que está procurando por apoio, por ajuda aqui na internet. Então, ajude a gente a levar a nossa mensagem mais além, inscrevendo-se aqui no canal e compartilhando os nossos vídeos. Hoje eu trago para você uma oração que eu ainda não achei aqui no YouTube. Essa oração, eu me lembro que eu fiz ela quando eu me casei com meu marido. Tudo é cigano, tem isso, né? A gente faz uma oração e essa oração é a oração mais poderosa. Gente, essa oração, ela tira de fundo da cova. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Então, antes de começar a nossa oração, eu quero deixar os meus contatos para vocês, né? Consulta de tarô, vidência, trabalhos espirituais. Nosso WhatsApp para agendamento é o 011 São Paulo, 97525276 ou nosso site ciganakerida.com, tá? Lá também você tem informações. Atendo todo o Brasil via WhatsApp e também exterior. Então, se você está longe aqui do Brasil, não tem problema, eu te atendo também, tá certo? É só ligar, agendar a sua consulta que eu te atendo com todo carinho do mundo, tá certo? Então, vamos lá para a nossa oração. Gente, essa oração, ela não é só uma oração para a pessoa te procurar desesperada, não. Ela é uma oração para a pessoa sonhar com você 24 horas por dia. Para ela pensar em você 24 horas por dia. E essa oração é uma das orações mais puras que você pode fazer. Porque eu fiz, conheço muitas pessoas que fazem essa oração, principalmente quando precisam de algo urgente. Principalmente no amor. Então, essa oração vai fazer o seu amor te procurar. Vai fazer o seu amor correr atrás de você onde ele estiver, tá? É uma oração muito simples. Com certeza você já conhece, mas eu vou te ensinar a fazer uma oração de um jeito simples. Essa oração, gente, para quem não sabe, é uma oração da Salve Rainha. Mas você vai entender porque que essa oração vai te ajudar. Dizem que a oração Salve Rainha, todas as vezes que uma pessoa ora, Nossa Senhora de Fátima se ajoelha no céu. Então, é uma oração muito poderosa, tá? E eu vou te ensinar agora como você vai orar essa prece e fazer ela trabalhar para você a seu favor, atendendo o seu pedido. Principalmente para o seu amor voltar para você, te procurar desesperado. Se está bloqueado em redes sociais, gente, vai desbloquear. Eu tenho certeza disso. Porque essa oração é poderosa, tá? Ela abre realmente caminhos que não são abertos. Então, você vai precisar de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Se você não tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima, você pode imprimir em papel normal, tá? Um prato branco. Se você vai fazer num papelzinho, não precisa. Você vai colocar só a vela no pratinho branco, tá? Uma vela azul. Por quê, gente? Vela azul, vela angelical, também vela de Nossa Mãe Oxum, né? Então, a vela azul e fósforo, tá, gente? Eu já vou aqui acender a nossa vela. Pra gente começar a nossa oração, que eu vou te ensinar. Gente, essa oração, olha, eu já vi pessoas reatarem namoros, casamentos, clientes, que eu já ensinei essa oração em um momento de desespero, tá? Isso daqui é muito forte, eu tô ensinando agora pra vocês. E essa oração é uma oração que os antigos fazem, né? Então, antigo aí, né? Nossa imagem aqui da nossa vela, vamos lá. Então, primeiramente, eleve os seus pensamentos a nosso Deus Todo-Poderoso, a nossa Mãe, Nossa Senhora de Fátima. Eleve os seus pensamentos à pessoa que você quer, aos seus pés. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradando os degredários filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, Mostra e para, diga o nome da pessoa. Mostra e para, diga o nome da pessoa. Mostra e para, diga o nome da pessoa. A minha imagem em sua mente, a minha imagem em seus sonhos, a minha imagem em seus pensamentos. Que ele não consiga dormir, não consiga pensar, não consiga comer, não consiga trabalhar, sem que venha me procurar. Assim, Nossa Senhora de Fátima, minha Rainha, eu lhe prometo que quando o fulano me procurar, eu rezarei o restante dessa oração. Pela tua força, pela tua magnitude, pelos seus princípios e pelo seu amor eterno aos seus filhos. Eu confio em vós, assim está feito e assim já é. Pronto. Terminou essa oração, então, fez exatamente como eu te ensinei aqui no vídeo. Você vai deixar a vela queimar novamente e quando o seu amor voltar, quando o seu amor te procurar, aí você vai orar a oração, salve Rainha por completo, acendendo novamente uma vela e agradecendo a Nossa Senhora de Fátima por ter alcançado a sua graça. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Meu nome é Cigana Kélida. Curta o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e inscreva-se. Se você quer uma orientação espiritual, é só entrar em contato, agendando o seu horário. Fique com Deus, fique com Nossa Senhora de Fátima e até o nosso próximo vídeo. Muita luz no seu caminho. Tchau, tchau.